Pessoal, vamos falar sobre eleições na França e Eric Zamor, que é o novo extrema-direita da França. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Fernando Siri, Capcadime e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a eleição da França é este ano. Vai ser realizada em abril, primeiro turno do dia 10 de abril, segundo turno do dia 24 de abril. Tudo indica que quem vai ganhar vai ser o Macron, infelizmente. Se você olhar as pesquisas, mesmo sem ter anunciado ainda a candidatura, mas é óbvio que ele vai candidatar à reeleição, o Macron lidera as pesquisas para a eleição presidencial na França. Mas a questão toda é a seguinte, a coisa não está tão boa assim quanto estão querendo colocar, não. O Macron tem uma boa porcentagem de votos, mas o fato é que o Eric Zamor tem crescido muito. É muito curioso como está a situação lá na França, porque é muito indicativo de como é que a esquerda está se comportando no mundo todo. Os socialistas, é impressionante, eles consideram o Macron de centro. Olha que coisa, eles não falam nem que o cara é de esquerda, sendo que o cara é extrema esquerda, evidentemente. É extrema, extrema esquerda. No entanto, eles trabalham como centro. Os partidos que haviam de esquerda na França estão todos falidos. Ninguém mais vota na esquerda lá. É o mesmo fenômeno no resto do mundo todo, aqui no Brasil também. À medida que as pessoas conversam entre si, trocam informações entre si, deixam de se alienar pela televisão tradicional, evidentemente que a esquerda é uma ideia idiota que não tem sentido nenhum. Ninguém acredita nesse troço de verdade. Mas daí, o que acontece nessa situação? Para eles, agora, eles continuam dizendo que é todo mundo extrema direita. Todos os candidatos que têm potencialmente capazes de derrubar o Macron são de extrema direita. Não tem ninguém de direita. Aliás, esse é um fenômeno que a gente já falou aqui. Não existe direita para a mídia tradicional socialista. Para eles, ou você é de esquerda, centro ou extrema direita. Já vai para o outro, para o extremo da coisa. É até curioso aqui na Exame, ele falando que não, que ele está suplantando a Marie Le Pen, que era então favorita dos conservadores. Então agora ela já não é mais extrema direita, porque ela é favorita dos conservadores. Porque agora extrema direita é sempre o cara que pode ganhar o poder da esquerda. É sempre extrema direita. Sempre. Enfim. O que está acontecendo é justamente isso. Nas últimas eleições, a Marie Le Pen, que é de direita, que é conservadora, ela quase ganhou a eleição do Macron. Foi com muito pouco que o Macron conseguiu se eleger na última eleição. E acreditava, se todo mundo acreditava, que seria ela e o Macron nessa eleição. Então, de repente... Mas tem outros candidatos também, todos de direita, ou como diz a mídia, de extrema direita. E daí surgiu o Eric Zamor, que na verdade é meio que um fenômeno. Justamente porque é um cara de fora da política. A Marie Le Pen, para quem não sabe, ela é filha de um político famoso lá na França. Então, ela já é uma pessoa ligada à política. Embora ela seja conservadora, seja de direita, ela não é um outsider, não é um Bolsonaro da vida na política. O Eric Zamor, é. Ele é um outsider. Ele é um comentarista. Tem um programa no rádio, se não me engano, ou televisão, não sei. Acho que é rádio. Mas é um cara que é, segundo a esquerda de extrema direita, não. Ele é conservador. Ele é contrário à imigração, que é um tema que, como eu falo, é um tema controverso mesmo, eu sou um cara que acho que fronteira de país é uma besteira. Você pode controlar a sua propriedade privada. O que vai entrar no país, meu amigo, não tem direito de controlar, não. Se você não quer ninguém na sua propriedade privada, é seu direito. Mas se o seu vizinho quer, qual o problema, né? Enfim, se for ir para a propriedade privada dele, não para a sua, não tem problema nenhum. Mas, enfim, eu entendo que existe realmente um ponto aí, né? Aquela teoria da substituição e coisa e tal é uma coisa que realmente eu acho que é algo que está acontecendo. Com certeza a minha dúvida só é, isso é intencional por parte de alguém, é planejado por parte de alguém ou não está acontecendo de forma realmente espontânea, né? Essa teoria da substituição, para quem não sabe, é dizer que os franceses, na verdade os europeus, de forma geral, estão sendo substituídos pelos imigrantes. E isso está acontecendo de fato, porque a taxa de fertilidade ou taxa de natalidade entre europeus é muito baixa, então praticamente eles não têm filhos e os imigrantes têm uma quantidade muito grande de filhos. Então, no final das contas, é só matemático você ver que em algum momento vai ser, um número vai suplantar o outro, né? Mas, enfim, a teoria desse pessoal é que isso está sendo feito de propósito. Isso aí eu não sei, não chegaria tanto. Que isso está acontecendo, tá, né? Mas, enfim, ele entrou com esse lado de imigração, contrário à imigração, a favor da família, a favor da religião, coisa e tal, e está fazendo muito sucesso. Parece que ele já está acima da Marine Le Pen, ele está entre 17% e 18%, a Marine Le Pen com 15% e 16%, o Macron ainda teria maioria de 24% a 27%, isso tudo no primeiro turno. Agora, aí que vem a grande questão, porque provavelmente vai o Macron e mais alguém para o segundo turno. Seja o Zemur, seja a própria Le Pen, é razoável imaginar que os votos do outro iriam consolidar com ele. Então, se você somar aqui os 17% e 18% do Zemur com os 15% a 16% da Marine Le Pen, você vai ter muito mais do que os votos do Macron no primeiro turno. É lógico, a gente sabe, a eleição não é tão simples assim. Tem gente que votaria na Le Pen, mas não votaria no Zemur e vice-versa. É lógico que o Macron também tende a herdar os votos dos candidatos pequenininhos da esquerda, que, embora não tenham muitos votos, tem lá alguma porcentagenzinha, então também vai crescer um pouquinho. Então, no final das contas, não há nada garantido. Eu diria que, neste momento, o mais provável é o Macron ganhar a reeleição lá na França. De qualquer forma, mostra um fenômeno muito curioso do desaparecimento da esquerda. É impressionante como é que na França também a esquerda está perdendo o campo político assustadoramente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.